Música Faz o seguinte, levanta desse sofá agora e corre aqui para autolins.com na BR277 O feirão acabou, mas o Paulinho resolveu manter as boas ofertas Tem X3, BMW, que arrasa Exatamente, essa é uma Sport top de linha, é diferenciado, você pode ver, essa cor não existe no Brasil Aqui tem, olha que sistema legal, entendeu? Então você encontra, mas vamos falar o seguinte, você quer um utilitário, quer começar a vida Você precisa, ah Paulinho, quer um negócio de repente Eu quero uma estrada picape, quero uma estendida, quero uma cabine dupla, quero uma montana, quero um assaveiro Dá uma olhada no que a gente tem de opção de utilitários Mas eu vou fazer um preço especial aqui, estrada 2008, estrada 2008 1.4 flex estendida Que é para trabalho e para família Então eu vou fazer R$25.900 Muito bom Ou essa assaveiro 2007 com direção hidráulica 1.6 flex R$22.900 R$22.900? Exatamente É para vir buscar mesmo, o legal é a variedade do pátio Então você tem que vir correndo, porque eu tenho certeza que você vai adorar Aqui é BR277 Saída para o litoral em frente, a primeira passarela Autolins.com, ligue 3261-6300 Não esquecendo, não importa o tamanho da família Vem para cá que aqui tem! Tchau! Amém.